A hora Que eu sinto que te quero E que daria o mundo entero Por tenerte junto a mi Agora Sinto ganas de abrazarte E o que não daria por tenerte Agora e sempre hasta a morte Enamorado de ti E o que não daria por tenerte Te imaginas dulcemente E haciéndote muito feliz O que não daria por tenerte E o que não daria por tenerte Agora e sempre hasta a morte Enamorado de ti E o que não daria por tenerte 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 E o que não daria por tenerte